Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Escuta, mas a gente não tinha desistido do assalto? É, eu preciso confessar, eu já não sei mais quem é quem aqui Como assim você não lembra? Teve até aquele dia também que a gente foi também e fez uma coisa Ó, ó, peraí, pela última vez, senhor verde, senhor amarelo, senhor amarelo, senhor verde, senhor verde, senhor verde, senhor verde, senhor verde Senhor azul bebê calcinha, fusquinha, senhor verde, senhor amarelo, senhor azul, senhor branco, senhor verde, senhor verde, senhor amarelo Senhor amarelo, senhor verde, senhor verde Senhor é? Senhor branco, senhor branco Senhor branco, senhor branco Eu acho Amarelo? Opa Azul Preto Ok? Amarelo Senhor branco, senhor branco Dá licença Ah, eu trouxe um amigo aí pra formar com a gente Eu não basta nos 18 que nós contratamos 18? 10 6 Não, não, ele é legal É amigo, quer ver? Vou chamar ele Ô, Gui, chega aí Oba, beleza Quem é esse cara? Ai, ai, meu coração Nem veio vestido direito, quem é esse cara? Ai Ai, ô, ô, meu amigo Coração é do outro lado aí, cara E vamos logo com isso que eu não tenho esse tempo pra ficar perdendo aqui não, vai, vamos logo, vai Ok, ele entra, mas o senhor é responsável por ele Ninguém é responsável por mim aqui não, viu Tira a mão de mim Opa, corta, corta Ó, Gui, tá ótimo isso, cara, mas Essa frase não tava no roteiro Tava no roteiro, cara Tudo bem, se a gente regular de novo? Tá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Ok, vamos lá, ação Eu, qu-qu-quero um su-su-su-su-su-orte de mu-mu-mu Opa, opa, Gui O que aconteceu, cara? Você tá gaguejando? O cara, você tá gaguejando? É, cara, eu achei que eu poderia fazer um gago É que eu sempre quis fazer um gago na comédia e no entrevista Só que nunca deixaram eu fazer, entendeu? É que não vai rolar porque isso não faz sentido. Não faz sentido. Vocês estão preocupados se isso aqui vai fazer algum sentido ou não? Então você pega essa porra de sentido, você enfia no teu cu, bro. Enfia no teu cu, é a verdade, você pega o sentido. Enfia no teu cu, cara. Calma, Gui. Calma o caralho, calma o caralho. Eu sou o Gui Santana, entendeu? Eu sou o Gui Santana, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser colocar os Zacarias aqui e imitar os Zacarias, eu vou imitar. Eu vou imitar os Zacarias porque eu quero ser bandido também. Eu quero fazer parte desse grupo. Pô, mas o... o Zacarias gaguejava? Calma tua boca aí, cumpade! Quem são vocês, hein? Quem são vocês? Mas eu sou da produção, pô! 2. 2. 2. Um, dois, três, três. 2. 2. 2. 2. 3, 2, 1. Toc, 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 toc. 1. 2. Ai, graças a Deus, graças, graças, graças a Deus. Você me salvou, você me salvou. Você não tá ouvindo os tiros lá fora? Tiro! Ai, um monte de gente correndo, correndo, correndo. Eu achei até que fosse uma maratona. Aproveitei, comecei a correr. Mas não, não, era grave. Muito mais grave, grave, gravíssimo. Não tão grave quanto um baixo. Tá mais pra um piano. Sabe, igual o piano assim da minha avó. Aqueles que ficam esquecidos, que só serve pra mostrar pra visita. Essa é minha cachorraica. Esse é o piano que eu ganhei da minha tia estrelita, quando eu tinha... Que porra é essa que você tá falando? Você fez torta? Eu fiz uma torta. Do que que é? Tomate. Você que cortou? Cortei, eu sei cortar. Ai, eu vou querer. Vamos, vem comer um pedaço. Ai, ainda bem que foi só de raspor na orelha. Foi na clavícula, mas eu vou sobreviver. É, eu... Não foi nada de cumprir no dedão. Eu acho que eu perco o dedão. Ai, ai, ai. Droga. Justo hoje que eu ia comer... Ai, o meu papel é pequeno. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.